Pois é, infelizmente é mais um vereador da nossa região da qual a gente vai precisar fazer com que as máscaras caiam Fui lá no gabinete do vereador do Minus Pais, eleito aqui pela região do Itaquibacanga Tive o contato com ele a primeira vez lá no gabinete dele A primeira e a única vez, enquanto conselheira tutelar, fui levar uma demanda aqui da situação das nossas escolas que estavam sem professores e a questão dos alunos que precisam de auxílio dentro da sala de aula questão da deficiência, fui conversar isso aí com o vereador do Minus Pais e também sobre a realidade da comunidade Vila Sabiá, na Mauro Fecuri 2 uma comunidade que infelizmente está sem iluminação pública e vem sofrendo com ações policiais e também de bandidos e aí fui lá conversar com o vereador para pedir a iluminação pública primeiro contato de uma conselheira tutelar sem nenhuma intimidade com o vereador do Minus Pais e aí fui levar a realidade e os anseios aqui da nossa comunidade o vereador do Minus Pais fez para me pedir foto pelada em troca de iluminação pública, em troca de professores, em troca de obras e eu fiquei chocada e estou dando entrada, né, já tem alguns dias no mandato, no pedido de cassação do mandato dele por, né, por essa questão e aí, recentemente a gente descobriu a questão lá do pastor da Assembleia e o Minus Pais também tem aí o seu envolvimento com menores de idade e aí eu sou a Gleice Salazar, todo mundo sabe se eu estou falando isso é porque tem prova, né e a gente está tentando aqui, né, fazer a cassação do mandato do Domingos diante do dossiê, né porque nunca na minha história, na minha vida eu imaginei que um vereador, né, eleito pela nossa comunidade para atender os anseios do povo fosse cara de pau o suficiente de não ter nenhum grau de intimidade sobretudo com uma colega que era conselheira tutelar e ter a coragem de pedir isso mas é uma prática comum do vereador do Minus Pais mas como bom homem, né hoje no dia da família ele agradece a Deus pelo seu maior tesouro e a gente segue em frente para a gente compreender que não basta somente a gente ter boa vontade de querer ajudar a nossa comunidade que não basta apenas o nosso estudo e o nosso esforço mas quando você é mulher você, mais do que tudo, é humilhada e submetida a situações como essa mas eu fiquei horrorizada com a postura do vereador Domingos Pais de querer trocar nudes por iluminação pública querer negociar professores com fotos peladas e é uma prática do vereador Domingos Pais mas eu já dei entrada na polícia com as informações de se acontecer alguma coisa porque já teve outras situações que ele tratou da mesma forma e aí a gente está dando entrada na cassação do mandato dele já fomos notificar a polícia sobre esse caso com provas para que seja dada a entrada aí nessa situação que é lamentável diante do que acontece dentro da nossa comunidade e sobretudo de você precisar passar por essa situação de ter que trocar fotos para ter acesso à iluminação pública é essa realidade que nós temos que mudar com as desplatias e somente da sua sorte é que não sei dada dom e ou me ou